Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Klinger, aqui do Estúdio Artson e hoje eu vou estar trazendo mais uma dica sobre o Estúdio One. Bom, essa dúvida é de um inscrito chamado Léo, que está lá no nosso canal. Ele fez a seguinte pergunta. Ele quer saber por que, como que ele vai fazer para poder o Estúdio One não fazer uma cópia do arquivo dele. Nós vamos trazer um exemplo aqui e vai ficar mais fácil de todo mundo entender. Então aqui nós temos uma pasta que eu criei. Ela está totalmente vazia. Arquivo, zero arquivo. Nós vamos abrir o Estúdio One. Vamos criar um novo projeto. Vamos jogar lá dentro daquela pasta na área de trabalho. Selecionar. Ok. Pronto. A gente já criou aqui. Agora nós vamos ali. Vamos olhar ela o tamanho. Ela ainda continua vazia. Ela só tem um arquivo, mas ela não está pesando nada. Certo? Então agora, ok. Beleza. Agora nós vamos pegar uma música. Vamos arrastar para cá. Vamos ver qual que é a propriedade dessa música. Ela tem 3.63. Agora nós vamos lá na pasta onde está. Vamos colocar em propriedades. E, oh, voilà! Gastou 80 MB de espaço para pôr uma música de 3. Então o que ele faz? A gente abre aqui. Vamos abrir a pasta. Vamos abrir de novo. Vamos na pasta mídia. E aqui ele fez uma cópia da música. Porém, nessa qualidade que ocupa esse espaço todo. A música de 3 MB. E isso que é o problema dele. Porque ele precisa de mandar várias músicas. E aí ele está, tipo, dobrando o espaço no HD. Na verdade, nem dobrando, né? Está mais do que triplicando o espaço. Porque ele jogou a música de 3 MB. Vamos até colocar aqui para comparar. A música aqui de 3.63. E aqui a pasta agora tem 80 MB. É mais de quase 30 vezes, né? E só lembrando, pessoal, que nós temos aqui na descrição do vídeo. O link para quem quer fazer o curso completo de Studio One. Então, como que faz para resolver este problema? Primeiro vamos entender. O Studio One, quando você carrega a música para cá. Ele vai fazer realmente essa cópia. Mas o grande segredo de tudo está na qualidade da música ou do áudio que você está carregando para cá. Por ele entender que isso aqui é um MP3. Ele faz aquilo lá. Ele converte e já salva ela no máximo de qualidade possível que o software suporta. Então, por isso que é uma música de 3 MB. Ela não ganhou qualidade porque ela já estava em MP3. Mas ela ganhou bastante tamanho. Então, por isso que faz aquela cópia. Agora, no caso, para o Léo e para você que não quer fazer essa cópia. Como que nós vamos fazer? Vamos começar um projeto do zero aqui. Vamos deletar isso aqui. Não vou salvar. Aqui que ele pergunta. Está vendo? Você quer apagar aquela cópia que ele fez? Sim. Então, nós vamos voltar aqui. Vamos abrir aqui de uma vez. Não tem nada. Vamos ver a propriedade. Não tem nada. Está vazia. Vamos abrir um novo projeto. Vamos criar um novo. Vamos jogar lá dentro da mesma pasta. Na área de trabalho. Tamanho. Selecionar. Ok. Vamos dar um confere. Como ela só tem um arquivo, mas não tem nada de byte gastando. E agora nós vamos fazer o mesmo processo. Vamos jogar a música aqui novamente. Só que dessa vez. É a mesma música. Só que dessa vez ela está em Wave. Essa aqui é a música versão masterizada. Ela tem 40 MB. Nós vamos arrastar para cá. Repara que não apareceu aquele... Aquilo carregando que aparece quando você joga a música MP3. Agora a gente vai minimizar. E vamos aqui na propriedade. E tem 600 Kbyte. Ou seja, não tem nenhum Mega. Nesse caso aqui agora, como ele entendeu que a música está com qualidade boa. Ele está puxando diretamente da pasta. E não mais fazendo uma cópia dentro da pasta. Que é esse o problema que ele está tendo lá. Quando você pega, por exemplo, 10 músicas em MP3 e joga aqui. Ele vai criar um arquivo de backup muito grande. E para quem tem um HD pequeno. Ou até mesmo em outras situações. Não é legal. Não é interessante estar fazendo isso. Então, a ideia para resolver é simples assim. Basta que a música que você vai trabalhar dentro do Studio One. Esteja em Wave. De boa qualidade. E aí ele não vai querer fazer cópia dela não. Aqui você pode trabalhar. Inclusive a gente pode salvar o arquivo normal. E ele não vai ter aquela pasta mídia. Olha lá. Só tem o cache. Que é para poder ele saber o arquivo que ele precisa. Mas não tem a pasta mídia que é uma cópia. Que nem tinha o outro. Se você gostou e quer saber mais. Nós temos um curso completo aqui na descrição. Um curso de Studio One. Está na descrição do vídeo. Para você que quer aprender bastante mesmo. Sobre essa ferramenta incrível. Eu gosto demais do Studio One. Já trabalho com ele há bastante tempo aqui no Studio. Então, se você quer saber. Para que serve todas essas ferramentas aqui em cima. Todos esses botões. Para que serve tudo. Faça o curso. Eu te aconselho. Não é um curso caro. Para mim que foi ótimo ter feito esse curso. Então, eu indico esse curso para todo mundo. Que quer aprender tudo no Studio One. Você pode clicar logo abaixo aqui. Tem o link. E você vai ser direcionado diretamente. Para o pessoal lá que faz o curso. Valeu? Então, espero poder ter ajudado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.